é tu com aquelas config e o e o mais e só para se está falando de troféu então a história de um troféu no Brasil como é que acabou de acontecer agora o que eu vi uma jogada que não rolou mas é uma jogada que pode ser até velha para para vocês a smoke a smoke ali eu percebi também cara a gente assiste o dia todo quase que todo dia o cara fez uma smoke aí eu achei que tinha errado não aquela smoke provavelmente apagaria a molotov do campanário velho e eu nunca tinha visto isso ou atrapalha a visão talvez cara não não é para você ficar para molotov para molotov do campanário velho para campo para molotov do campanário velho eu nunca vi essa smoke a gente nunca viu em campeonato velho esse foi o dia a gente pegou aí o bagual escreve em caps lock essa smoke é velha cara ela ainda não chegou no tier 1 esse smoke não então